Vai sustentar aqui o peso, então vai-se tornar mais fácil, está bem? A seguir, arco, vai agarrar no arco, ao contrário, ao contrário, assim, não está pronto, está? Agarrar no arco assim baixo, ao invés de agarrar-lhe aqui, agarrar-lhe por baixo, certo? Desta forma, dá-me no direito, no direito, no direito, está? O arco é que vão usar ao longo do arco todo, ao invés de fazerem só aqui, não, é o arco ao longo. Vão agarrar desta forma, prova, dentro, para fora e a rodada. Exatamente, e agora prova. Agora, aí está. Podem fazer força no arco, para ele não dar mais fácil, está? Olhem para mim, coloca o arco, coloca cá dentro, coloca cá dentro. Quem tiver o arco aí mais, mais com o cordão mais picado, pode fazer força, para auxiliar o cordão. A seguir, a roda. Exatamente, agora aí está, está? Agora aí está. E agora, vão colocar a broca, desta forma, em cima do orifício. Parece fácil, pois, pois, é como eu disse, tem parte da prática, está? Ao contrário, o barco ao contrário. Aí está. Está? Se tiver dificuldade, pois, é só agarrar-me, pronto, base da mão, colocar e começar a rodar. Base da mão. Tem a base da mão? Tudo ou não? A base, base da mão. É, esta? Esta, esta. Não, só tinha estas três precesas. Está? Aproveitar o arco todo. Começa a ir devagar. Começa a precisar de fazer muita força. É começar devagar. Até começar a ganhar estabilidade. O que está a acontecer é que vai gastar o cordão. Tem que apertar mais, aqui, o cordão. Está bem? Tem que tirar o mó e apertar mais, porque senão ele vai começar a rodar em falso, vai queimar o cordão. E se nós, no campo, não tivermos o cordão ideal, vai-se tornar completamente difícil fazer.